O prefeito de Caxias, Fábio Gentil, visitou as instalações da operadora privada de gás natural, a empresa Eneva, que está fazendo prospecção em Caxias. A empresa faz parte do consórcio Parnaíba e tem a terceira maior capacidade de geração térmica do país. O estudo de viabilidade para a exploração de gás natural em solo caxiense está sendo realizado na divisa com o município de Codó. Onde nós estamos vendo aqui no fundo é a perfuração de um posto de viabilidade do gás natural, um posto que já vai quase 2 mil metros linear de profundidade e que o gás possa realmente existir em grande quantidade, porque o estudo já comprova que existe. Agora precisamos ver a quantidade existente para saber a viabilidade ou não da implantação da termoelétrica e aqui a necessidade realmente da produção do gás natural. Segundo o prefeito Fábio Gentil, a possibilidade da instalação de uma termoelétrica em Caxias pode mudar a realidade econômica do município. Se realmente isso acontecer, que é o que nós torcemos, com certeza a geração de emprego e renda para Caxias irá melhorar, os royalties para o município melhorar, será uma redenção do nosso município. Prefeitura de Caxias, a cidade que a gente quer! E aí